Palavra paz alimenta o meu dia-a-dia Terapia musical onde a minha veia vicia Domina vem ó de cima nesta arte que o fascina Porque sigo a doutrina de quem puro rap ensina Não prendo numa voz, num pensamento, nunca tô só Demónios vêm de dentro, pergunto-lhes quem é o i-rock Vem viver o que eu vivi e tratamento foi de choque Cuidado com essas botas porque as cobras chovem logo Dei tanto amor que não tenho uma dúvida Tudo o que fiz sempre foi pela música Vai à cultura, divulga o trabalho Comprar o meu álbum, se aponta o teu like Isto é underground, entre e pega no mic Não pega a tutela, nem aquilo que sou Ligado ao lugar, escreve o meu verso Tô com intimidade, pra deixar perplexo Importa a família, é com ela que cresço Olha para ti, não te esqueças do resto e tantos mudarem Pouco de fama, não tão mais aqui porque comigo não andam Falam mentira, não trocam no espaço, barriga tá cheia E não é por acaso, tomei conta de alcateia Com o Lima Alimenteia Não tiro o pé daqui, sou WT até depois da morte Tu me representa, entram meus puros, sou um suporte Vertentes misturadas, é isto que eu chamo Hip-Hop Eu e os meus pradas no freestyle, como Big Box Até de madrugada não há cash, mas há love Rima, shake, love Decks na parede até tocarem as chirentes e tudo como se há De, 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 de novo WT, V2B, a pura paz é aqui Se queres guerra, sei lá vi Nós sentimos e fazemos com verdadeiro sentimento Muitos fazem-se sentir, são músicos do momento E nós músicos para sempre Várias vertentes unidas e únicas vidas variadas Compeladas em músicas, cenas e vidas passadas sentidas Por todos sem brigas, nem dúvidas Digo que aqui ninguém mata ninguém, isto é hip-hop não é nenhum game Sem escutar, para serás o refém E os trapopos são feio, calo o feio Música adoro, posiciono e suporto Toco no bloco, no beat a dar droga Parca do pizza, na escrita, não solte na back-to-a-ros E os campos recordes, perco acordes com estes acordes Que entendi e que tu podes mudar o mundo num piscado Olhos, só tu consegues alta, só os teus sonhos Com grande e sem grande na lama Outros agarrados à mama da mama Ouço-me de ricos a falar barato Veste a seis várias contas eu pago Sou uma esposa põe pita no prato No pubertório já tinha um trabalho Com vinte e um já era empresário Dentro do meu diário é proprietário No solitário é solidário Tenho a noção de prioritário De todos os meus seu aniversário Sou mando e poeta nato Constato o facto de bato Colmato, a realidade retrato Sou grato e sensato no ato Enrolo e ataco Animo e hidrato Dispenso o tabaco e todo o estrelato O mulato é saco no saco E faz assassinato Sinto o artesanato E zelo por todos aqueles que fazem pela arte Paz, one love for people Traz knowledge em vez de paleta Underground, rimas conscientes que me movimenta Soldados da sepenta Quantos a rimar sem chefe Da rap é vício que tormenta Não dá para dar cinquenta Desde que me deixei da placenta Que na boca trago e menta Que há muitos anos que alimenta Quem é que melhor argumenta? Isto é vício do que experimenta De hipox um gás que representa Por um rap é o que suplementa Meus manos com respeito de maneira violenta Porque já houve muita guerra nesta terra Viver em seres bem mais que um terra Cidade onde um ódio impera Talvez imperave a atitude É que não faltava Faltava dar o braço a torcer De quem sente mágoa Mas isso já foi aos anos Crescemos forte porque é ramos E aprender é uma dica Que nem todos concretizamos E realizamos planos Com o people se perde pelo caminho Me imagino Seja qual for o destino Por isso eu mando paz para te aplaudir Isto é to be represented Manda a paz Para mais gente que a gente sente Aos meus manos de soldados Para mim dos mais puros bravos Infelizidade nunca engasgados Sou o melhor do que fados Paz pó farinho e flecha Dois géneros com mãozinhas Batidas as mais fedidas Deram visão para aprimorar as minhas Oh mano souza um abraço Espero que esta má fase passe Com tudo que vivi Contigo faz-me Vou estar em paz O que é que hoje está inteiramente Conectado com a mente Com a mente É com a mente Com a mente Energias positivas são um complemento Para ir em frente O que é quem sente sente Quem sente sente Quem sente sente E o desejo não é juntar Todos aqueles que o têm O mesmo sentimento Sempre fui habituado A habitar ao lado E quem me vai valorizar Vejo bem o mau olhado E só estou focado Em quem vai elevar Loucura à mistura Faz parte do amizade Pura e só a cintura Sendo muitas vezes a cura Para manter a postura Dentro ou fora da cultura E não se cura Pois é tudo ao natura Persona grata Desde a mata Noites tem farda Nunca farta Não há formas desta farda De passagens que se ladram Orgulho Não morro que colho Que rodeia Com o lua Acordar a ceia Fazemos o que nos vai na veia Cortamos tudo O que é nítido Conhecimento empírico Mais nação e no espírito União deste mundo lírico O que é nítido 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 Pura e só a cintura